Caraca, rapaziada. Começamos como? Puta merda. Quando a gente foi de base com 10 segundos de vídeo, mano. Caraca, diabos. E aí, gente, começou bem ou começou mal? Bom, olha o som que está fazendo. Perdi até a noção. O cara vai entregar tudo no Subway. As entregas estão boas, eles estão horríveis. Estamos aí, né? Vamos ver... Sem reclamar. É um Subway 460, cara. Está entregado aqui até Aston University. É uma delegada, hein? É longinho. Não é longe. Mas 460 está ok. Os dias de hoje estão muito ok, né? Hoje em dia, mano, 460, esse cara te manda para Londres. Vamos lá. Aqui. Vamos aqui. A bike. Opa, esqueci de desligar a bike, né? Se não alguém vem e rouba. Mas se quiser roubar, vai roubar de qualquer jeito. Eu nem prendo mais a bike. Eu acho que já está pronto. Hello. 7601. Esse negócio aqui de escanear. Valeu, moço. É horrível, né? Negócio é green. Home Street. O fláda da mãe. É... Astro University aqui. Ah, é no pub. Lilian's Mint. gente tá vamo lá e por onde a gente vai não vou fazer os caminhos de sempre diferenciando vamos ver vou por aqui passar pelo cinema oh mano eu tô com muita vontade de vir no cinema assistir aquele Inside Out divertidamente que tradução falar babula né mano divertidamente que tem a ver com Inside Out e assim e eu não sou tão fluente no inglês né assim eu falo e converso leio e escrevo como se fosse um fluente mas fluente é uma parada muito, muita mais é ou talvez eu me desmereça muito mas eu acho que o Inside Out não significa divertidamente a não ser que seja uma expressão que eu não manje né mas provavelmente não é o Inside Out também nem sei o que significa essa expressão é vamos lá vamos pegar esse caminho aqui e vamos aproveitar o dia que hoje em dia tá bonito tá vou ficar quietão aqui esse Fred meu que coisa feio esse marrozinho mano o desgraçado que arquitetou isso aqui é muito maldito mano ele deve ser mó caro vocês acham que é bonito eu acho que tem outra fita caramba olha dá uma alegria velho quando você tá trabalhando no clima gostosinho vai tá de shortinho ó olha olha o somzinho que gostoso que dia bonito não tem entrega né não adianta bonito eu não sei nem porque que eu tô com essas luvinha aqui devia tá sem a luva vai que fica bem mais bonito né quer ficar com essa luva eu acho que vou tirar essa luva mano eu vou tirar essa luva é porque depois faz frio a noite aqui não adianta a noite sempre faz frio e ai caramba tava ver eu esperei ficar vermelho vai poder passar é que que eu tô indo fazer pra que lado que eu tô eu mamei né porque eu fui pro lado errado aqui por dentro e eu mamei né porque eu moro ali do lado aqui ó virou esquerdinha ali dentro do no sparse já era tá no portão de casa já falei quem vir para cá e pedir asilo em casa não vou dar não o que eu tô aqui ó sai fora que nem a casa da manzana não o nego vem aí só com a mala e fala vini vim aqui me ajuda aí a faceta né mano aí a faceta né a faceta né oi tem gente velho meio dia meio dia agora velho tem muita gente não era pra ter tanta gente assim não era pra fazer esse caminho não era pra fazer esse caminho aqui mas a gente consegue consertar eu tô eu tô meio pangom das ideias acho que o senhor tá derretendo meu cérebro então o que que a gente tem pra conversar não tem nada de interessante acontecendo né pelo menos não na minha vida quando acontecer alguma coisa interessante aí vocês vão falar caraca vini ficou milionário mas por enquanto ainda não fiquei mas estamos no caminho pra depois eu falar nossa aí ficou rico do nada velho lá hein que carro desgraçado de lindo é alguém que trabalha aqui porque sempre tá aqui velho o que que apareceu com uma dessa aí não quero ver nego reclamar falar aqui ó desumilde aí eu só vou soltar aquela frase de efeito só vai beber da minha fonte que passou a ser de comida é ai caraca velho normalmente quem posta essas frases aí nunca vai conquistar nada na vida né mas de 100% que posso 99 continua na merda olha olha a luz tá ligada aí a gente paga um consumo maior caro a cidade já tá falida e os caras deixam a luz ligada puta velho o que a gente tem que fazer aqui a gente tem que pegar as derecha olha vamos sair na direita ali embaixo esse prédio aqui ó esse daqui é muito louco lindo maravilhoso deve ter sei lá quantos anos mas isso daqui que os caras estão fazendo agora velho ó com todo respeito aqui arquitetura vagabunda né mano arquitetura de chat de piti mano pelo meu Deus jogou lá no chat e falou assim ô faz um prédio pra mim pegaram e colocaram ai não é possível isso velho não é possível vai careca só da rua você na frente brigado velho ó aqui ó pessoal da igreja disseminando ódio zoeira velho grande é o que acho que velho falando em ódio pô hoje saí nove horas pra trabalhar tinha seis malucos ali no Brinkley Place do lado onde eu moro trabalhando eu falei caraca velho competição tá mais velho eu tenho que sair seis horas da manhã beleza já fiquei puto ali né mas tá tudo bem pô que que eu vou fazer o que eu fazer não vai mudar nada oxe você quer vir aqui cheio de currículo caraca esse cara colocando currículo no carrinho aí eu pô mano dez e meia da manhã levo com a bandeira do free free palestine brigando free free palestine rapaz toma no meio de meditinho cara não tem nada pra fazer não então dez e meia de uma terça-feira e ontem a seleção brasileira em caceta velho o jogo foi duas horas da manhã aqui tentei ficar acordado falei bom vou ficar acordado pra onde a gente vai aqui tá vamos fazer um caminho meio badaras né pra render o bloco eu tô na contramão tem que lembrar disso eu tô na contramão ó o fusão fusão a gente faz abertão é é é é é é é é ó o é é é bom seleção brasileira uma vergonha quem não sente vergonha disso daí né e seu louco zero a zero com a costa rica eu tava vendo um pilhado pistola lá que o brasil jogou 11 vezes que a costa rica ganhou dez e empatou uma ontem Eu não assisti o jogo, dormi, não tinha como, jogo ruim, jogo horrível, eu tava numa, num dilema, eu tava assistindo uma game play de ano 1800, revolução industrial dos caramba, top demais o jogo, é revolução industrial, é como se fosse revolução industrial, é mais ou menos né, eu tentei jogar só que eu sou muito ruim, aí eu tava assistindo uma game play pra ver se eu aprendo a jogar. E aí começou o jogo do Brasil, eu falei, caraca velho, assista a seleção, assista a game play, coloquei na seleção, eu dormi, que merda né velho, coloquei lá e já tinha acho que 40 segundos de jogo, eu falei, cadê o Hendrick, apenas 17cm, eu não tava lá, oxe, que caminho que eu pego aqui, tá vermelho, vou respeitar o farol, porque tem muita gente, aí o Hendrick menino 17cm não tava jogando, eu falei, ah, ô mano, que merda né, aí saiu o gol do Brasil, eu cochilei, saiu o gol do Brasil, aí foi, foi anulado, aí eu dormi de novo, ah não, eu fechei o, o computadorzinho lá e, palco e dora, e outra coisa, novidade, novidade nada né, tipo, é o que acontece aqui, pra você assistir TV aqui, você tem que pagar o TV live, assim, né, que daí, tipo, eles te liberam os canais, ah, mas assim, qualquer coisa você vai assistir ao vivo, qualquer programa ao vivo, é, você tem que pagar o TV live, confida em si. E basicamente, eu sempre assisti os jogos do Brasil, né, sempre assisti, é, o futebol brasileiro, pela internet, só que recentemente, recebi uma carta, se você não pagar o TV live, então, a gente vai te levar pra corte, milheiro. Olhei aqui, eu falei, opa, pera lá, é, aqui né, tem que esperar, não tem como, quando tem uma amarelinha aqui rapaziada, espera, se passou, você é muito lixo, você é um bosta e não sabe seguir as regas, olha lá, não para de passar elas, não para de passar, vai lá, bossa. o cara de galãzinho né um bonito velho aí aí eu falei cara pode ser blefe ou pode não ser blefe mas os caras blefaram muito bem e eu caí no blefe deles paguei e eu tive license já que eles liberaram mano bbc player né aí player bbc player sei lá como que é o nome que aí tem série tem um canal ao vivo e tem o ITV também lá e tudo isso por aplicativo né que aí eu tô assistindo a euro eles estão transmitindo a euro entre aspas de graça né porque eu pago 16 pontos por mês como se fosse uma assinatura da Netflix que tem série tem tudo isso caramba lá mas quase uma meia o meu irmão disse que um conhecido dele aí foram para a corte mamaram mil conto é filhão fica de toca não o governo vai tirar seu dinheiro para mandar para os refugiados filha olha lá o nóio aqui jogadão filha velho olha o estado dos caras meu irmão puta merda velho e lá é fofo velho né não tá nem aí para vida né ah tá tudo bem se não estiver gravando tudo isso aqui tá gravando aí ia ficar muito fichol E é isso, mano, basicamente a... Ih, caiu a corrente. É raro, mas acontece sempre. Feio, cara. Eu lembro do meu vídeo quase chorando. A gente caía toda hora da bike. Tá louco, mano. Bom, é... Essa foi basicamente o meu mês, né? Um mês estressante. Eu tô com uma afim de jogar algum joguinho, só que o meu computador quebrou. Aí eu tô no Macbook da Dani. Mano, Macbook, mano. Todo respeito é horrível pra quem não é, mano. Pô, mano. Só que eu vou jogar alguma coisa no Macbook. Pô, eu tô lá com Overcooked, mal da hora. Controle não funciona. Não funciona por nada, velho. Tá louco. Você vai lá na Steam, todo mundo com o mesmo problema. Ah, não funciona controle no Overcooked no Macbook. Beleza. Aí passa, né? Falei, mano, quero jogar Cities Skylining 2. Não roda no Macbook. Ih, tá caceta, velho. Nada roda nesse caramba, velho. E outra, a plaquinha de vídeo é 4GB só. É um PCzinho bom, né? Mas... Ah, mano. Tá fofo. Pra editar, tá sendo uma mão na roda, né? Ih, caiu um carro. Pra editar... Macbook, meu Deus. É nóis. Mas agora. Pra jogar... Caraca, só raiva aqui, ó. Gosta Green. É Gosta Green? Tu gosta do Green, né? Hello, mate. Hello, mate. Yeah, I just zoom in it. I'll stop the mic here. Eita. Oi, Tate. Ok. Que tem um bom dia bom, a entrega é feita, né, rapaziada desde o meu rosto, viram o meu rosto vocês ouviram, né, não é importante também tamo junto, tá 19 contos 22, tô com 22 contos meu Deus do céu medi 40, 22 contos hoje eu trabalho até as 6, 7, 8 sei lá, mas é isso rapaziada, tamo junto, tá esse videozinho foi mais mais carmo mais boas, sec potetas um videozinho mais clean sem discurso de ódio porque as coisas estão se ajeitando o milionário vem me chame de Vinicius o milionário tá aí quem quiser entrar no meu esquema de pirâmide tamo junto pô, The Boy sai amanhã The Boy sai amanhã filha da mãe muitos olhos por semana é sacanagem que é a minha ansiedade e eu que ainda ah, eu não sei como vocês são, velho eu eu acho que eu tenho tanto pouco tempo que eu sou maluco que olhou pra mim só porque eu tô falando sozinho cara, agora eu fiquei com vergonha eu tenho tanto pouco tempo que que eu tô agora eu fiquei com vergonha agora eu travei caceta eu tenho tanto pouco tempo que quando eu assistir qualquer série aí tem aqueles momentos ah, bilola sabe, da série que o cara tem um dilema eu pulo ai, você não vai ver o diálogo mano, eu pulo, velho desculpa, mas tal pessoa tem um problema que tá pra... eu quero ver sangue eu quero ver ação, mano eu quero ver... isso aí, mano vou votar no Bolsonaro, certeza mas ele não mata esse cara tem um pedido pra esse maluco aqui que eu nem esqueci, mano oitão, mas esqueci o pedido desse cara doidão esse cara esse cara aqui é doidão logo falou que ele... ih, caiu um McDonald's estourei vamos fazer pelo jeito o diálogo não vai acabar agora, não tem bateria? se estiver gravando certinho, rapaziada é nóis é... bom, eu não sei o que eu tava falando vamos pegar acho que esse McDonald's, né é, o que é que não? nem vi pra onde vai se estiver ali pra cima vai não vir direito não sei quanto tá pagando mas eu vou fazer porque é 3 e 20 aonde que é isso daqui? ah, meu irmão bora, caceta entende? não é uma discussão os caras... os caras fede, velho desculpa fazer o que? ia fazer uma piada muito muito maldosa e eu esqueci que aqui tem pessoas com com sensibilidade muito baixa aqui tem a campanha eu vou tocar só de raiva olá eu tenho um 8-1, double-4 6-1 ok, eu tenho que desculpa obrigado tenha um bom dia você tem que tratar o pessoal bem, né? você não trata bem? quem vai tratar? ah, mas você quer alguma coisa em troca? eu não quero nada em troca não, parça eu quero que me tratem bem também esses caras aqui do Deliver é tudo sem educação não trata ninguém bem, mano falar a verdade pra vocês, hein deixa eu ver como que eu faço pra chegar ali é na Newton Safe Store Reception já sei, eu vou fazer um caminho legal com vocês eu vou fazer o caminho comum porque o caminho comum é do lado de uma avenida não é avenida, é quase alta estrada e aí é osso, né, mano? fica aquele barulho de carro e aí não... é osso, fica ruim, né? aí a qualidade fica o cacete é basicamente o que a gente vai fazer acho que eu vou passar aqui por baixo quanto tempo que eu não passo aqui por baixo eu saio ali em cima depois eu viro aqui, viro ali acho que vai dar certo se não vai ser... ai, tá vermelho puta merda, errei fui moleque torci pra ganhar alguma coisa da Uber também pra ajudar a gente, né? ai, errei ali, ó era pra descer aqui mas que caceta de cabeça é essa, velho? mano, ô esqueci esqueci não, eu confundi o que eu ia falar eu tenho um problema muito sério, velho não é bobeirinha, não não é o TDAH mano, eu... calma aí, tô fazendo outra coisa eu acabei de falar que eu ia por um caminho eu fui por outro, velho desatenção desatenção é o que? é TDAH, né? falta de atenção, né? TDAH é o que? déficit o que é TDAH? TDAH é Transtorno de Déficit de Atenção, não é? se isso não é... pígame mas... eu não quero ser diagnosticado por isso daí, não sai fora ai, tem preconceito eu não, não quero ter defeito, mano cê é louco sou criado por Jesus Cristo rei dos reis senhor dos senhores ô glória eu nasci com defeito, é? nasceu olha lá olha o cabelinho olha o que tem o senhor brigado olha a roupa puta, ela que roupa feia, mano isso que é a onda de... de veste, mano de Moisés aqui 2022 puta que... ah, mano esse daqui da Gonzaga de chorar, velho que carro de desgraçado, velho pô peço a você que carro de desgraçado parabéns pra você que tem que arrumar esse, mano que fria da mãe vagabundo tem uma RS6, né? R6, né? puta merda, velho ah, não, mano cê tem uma RS6 é um desgraçado de... marca maior, velho caraca uh, uh me casco de carro, mano puta esse daí é o carro do sonho, velho cê é louco cê é louco cê é um sonho tem um carro desse aí, mano cê falhou como homem e... e como ser humano tá, vamo lá virar a esquerda lá, velho caraca, velho é a RS6 esse cara é a RS6, velho é a RS6, velho puta, que carro de filha da mágoa, velho a RS6, maserate toma, toma vai, vagabundo anda de maserate desgraçado puta merda, mano ah, tá chegando, rapaziada tá chegando de pouquinho em pouquinho, né? chega lá tô só gastando em bateria coisa que eu tinha que economizar essa daqui essa daqui é o que? a Q7? é a Q7, né? boa também mas... puta merda nossa, mano cê tá louco, mano imagina de boa em casa vou comprar pão de maserate ou RS6 é RS6? não é RS7 não é aqui não, né? na... safe store safe store não é aqui meu Deus vamos lá pegar aqui, né? se for que vem te ver mano, mas... caraca, velho olha que... puta merda, velho Panamera Turbo que carro de desgraçado também, mano tudo de marca maior safe store aí é... é vagabundo nato, velho tá louco bate criança bate em uma mulher bate em tudo cê tá louco, velho vai se fear, ó caraca, velho caraca, velho que filha da mãe safe store mano eu acho que aqui tem entradinha tem entradinha tem entradinha da safe store aqui puta merda, velho puta merda, velho que desgraçado, velho nossa no olho do pobre chico ué 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 eu poderia muito bem ter saído aqui já que história é aqui, mano? ué, era só ter entrado ali ué já tá ué por quê eu tô kinda ver que estou, velho veja esse , ah, safe store é lá em baixo pô, safe store é lá em baixo, mano o corner que fez isso comigo, tá te amo deixa eu ligar aqui, né Aí é fogo Nem atender Olha a diferença É distante, pai É distante o bagulho Nem agradece também, né, o vagabundo Ó, a safe story é aqui Longe, é longe A safe story é aqui Safe story reception Vagabundo Newton Midway É exatamente aqui Isso aqui vira o cara tá lá na casa da Maria Joaquim O verão que já tá favorando a lei Eu te levo a poder que falha falo de chute Eu vou cortar essa... Onde que é a entrada dessa cacilha da beca, velho? Aqui, né? Sei que tá revoltado e hoje não vai dar pra mim Não vai dar pra mim Não vai dar pra mim Então Também faz assim Não vai dar pra mim Aqui é a recepção, né? Não é possível Loading day Aqui é a recepção Se não tiver ninguém aqui também Não tem o que eu fazer, não consigo ligar É só conar Ah, o teu adreço é diferente, né? É, tá? É, o teu pin está lá Ah, tá Eu tenho o código É, eu tenho o código 88 88 Ok, isso é, né? Ok, obrigado agora eu tenho que voltar ali pra cima e concluir a entrega tá vendo? olha o que a gente tem que fazer a Beliveru também é um lixo, né mano? será que eles vão liberar, mano? deixa eu subir até aqui o bagulho é lado do outro lado, mano libera, vai, libera a Beliveru, toma entregue, vamos voltar agora tá bom, esse foi o vídeo, rapaziada agora sim acabou agora fim de papo o que você preferir assistir? esse vídeo ou a seleção brasileira? puta merda se eu tiver ganhando se eu tiver perdendo da seleção brasileira eu fecho o canal no YouTube puta merda, dá não o que mais sangra seus olhos? o que é pior? sangrar seus olhos assistindo a seleção ou sangrar seu ouvido ouvindo as atrocidades que eu tenho pra falar pra vocês? o que que é pior? 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 caraca, tá levando a criança assim? ah, santo cristo vamos lá o vídeo acabou a paciência acabou também e é isso rapaziada tamo junto boa semana pra vocês hoje é terça se eu postar esse vídeo hoje eu sou um rei mas se eu não postar também se eu postar amanhã na quarta pode ser também que eu poste eu vou postar nessa semana aí tamo junto tchau